Boa noite, você que faz parte de toda essa galera ligada aqui no SBT. A partir desta noite, uma noite com o sol, uma noite histórica, você começa a curtir a maior emoção do esporte, o futebol, aqui no SBT. E olha os nossos especialistas na partida de hoje. Que prazer, Mauro Betting. Mauro Betting, muito boa noite. Mauro Betting. Fala Téo, que privilégio estar com você, meus amigos do SBT. Começa a rolar a emoção no campo do SBT. O jogo duro, o jogo pegado. O lançamento feito. Já fazendo o toque mais atrás. Vai tocando bem agora. Esse é o jogo. Faz o toque à frente. Hum, escorregou. Caiu ali dentro como se fosse um cagamanga maduro. Ganha remesso lateral. 0 a 0. Nada definido. E essa bola saiu pela linha de fim do escanteio. Vai para a cobrança do escanteio. Uma cobrança curta. Tem pro gol. E o torcedor olha para essa imagem aí e diz... A felicidade por aqui. Fazendo uma ótima partida. Sempre ele, sempre ele, sempre ele. Você está vendo de novo. Vai vencendo. Pô, agora ou é nunca. Tem que ir com tudo para frente. Já vai subindo mais uma vez. E é o tipo de bola que se passa faz esse ano. Olha que ruim. Para o toque de cabeça. Gol! Sempre ele, sempre ele, sempre ele. Você está vendo de novo. Ele é sempre uma grande emoção. Empatou agora pouco e bota a pressão. Impressionante a pressão do time para cima do adversário. Tem cheiro de show de bola hoje. A recuperação de bola. Acabou perdendo essa bola. O jogo começa a ficar mais truncado. O jogo começa a ficar mais pegado, mais truncado. Gol! Vai vencendo. Sempre ele, sempre ele, sempre ele. Você está vendo de novo. Fazendo uma ótima partida. Luta por ela. É guerreiro. É isso aí. Mostrou visão de jogo para não ficar rifando a bola sem ninguém para receber. E essa bola saiu pela linha de fim do escanteio. É o encarregado da quebrança do escanteio. Quando o toque de cabeça... É isso aí... É isso aí. É isso aí. É o seguinte, olha lá, vai lá pro ataque e faz o gol, pega a bola, faz o gol, sai pro abraço, só que dá pro treinador falar com tão pouco. A pinta, o hábito da partida, segura aí a joga super rápido, já já muitas atrações pra você no intervalo SBT, SBT, a TV que tem torcida. Volta a rolar a emoção no campo do SBT, partiu. Contra o que luta por ela, é guerreiro. Tem o seu celular na arranca. Merecimus tá louco. Esse aqui não serve aqui na cabrinha, o celular do Téjo já tem um. E aí a falta marcada. Dinheiro está expulso. Dinheiro está expulso. Dinheiro está expulso. Você está vendo de novo. Bate bem na bola, hein. É um bom momento. Dinheiro está expulso. Dinheiro está expulso. de cabeça tá livre tá livre sensacional pra fazer a defesa vai rodando a bola e aí a falta marcada bate bem na bola é um bom momento olha que bonito ali a tentativa à frente tá livre vai subindo mais uma vez e aí a falta marcada de cabeça a tentativa com ele boa bola boa bola bem aberto percebe mais um lançamento de cabeça vai tocando bem agora esse é o jogo o toque curto e aí a falta marcada a tentativa do cruzamento é um momento importante e quem sabe agora quem sabe agora ativa pro gol essa bola passou perto esse aí não pode ter esse espaço não ele sabia o que fazer com a bola ajeitou bem mas finalizou mal vamos lá vamos botar pressão tá na hora de botar pressão é um momento importante a defesa tá deixando tudo nas mãos do goleiro ele não para de trabalhar fim de jogo termina o jogo vai vencendo outra vitória tchau tchau